Por ocasião da quadra festiva que se avizinha, a TV Surdo organizou um Natal Solidário, com o objetivo de promover a inclusão social e garantir que crianças com deficiência na cidade de Maputo tenham festas condignas. Tínhamos como objetivo começar a desenvolver atividades de responsabilidade social para apoiar as crianças com necessidades especiais, porque elas não podem estar excluídas. Nós próprios, a TV Surdo, somos o exemplo de inclusão. Percebe? A nossa equipe integra pessoas com quase todas as deficiências, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, surdos, bem como pessoas sem alguma deficiência, porque é isso que queremos para a sociedade, promover a inclusão. Os beneficiários levaram a iniciativa e dizem que é uma forma de combater a discriminação. E já há 12 anos que eu venho passar desta situação, de ser mãe de filho especial, nunca havia me encontrado com uma associação como a Cooperativa Luana. Pela primeira vez estou aqui nesta cooperativa como membro, como mãe de filho especial. Me sinto feliz porque estando em casa eu me sentia sozinha, parece que sou a única que tem filhos especiais, mas aqui como estou se juntando com outras mães, me sinto muito confortada e me sinto segura. Já não sinto aquela discriminação, já não sinto aquele medo que tinha antes. É uma iniciativa muito boa, bonita, e agradecer o apoio que tivemos hoje pela televisão, TV surdo. Não deixem esse coração, façam o que fizeram por essas crianças deficientes. Não façam só para nós, façam para outras que necessitam. O sentimento, né, por estar aqui a presenciar esse momento com essas crianças especiais é de muita alegria e também provocou-me a vontade de chorar, tive lágrimas na vista. Familiares de crianças com necessidades educativas especiais revelaram que seu maior desafio é a inserção social, pois a comunidade não está preparada para lidar com estas crianças. Fico mais velho, tem 12. Já enfrentei muita discriminação, muita fala, porque se tem filho deficiente, é porque teve filhos com um homem casado, aquilo. Histórias sempre aparecem para a pessoa falar. Temos enfrentado muitos desafios, muito bem nos transportes públicos, porque aqui em Moçambique não tem transporte adequado para crianças deficientes com cadeiras de roda. Por exemplo, eu tenho que sair de casa com o meu filho na neneca, porque se eu levo a cadeira de roda, levo a cadeira de roda para a estrada, mas não vai ser fácil para apanhar a chapa, acabo atrasando para chegar aqui na escolinha. Esta iniciativa da TV Surdo foi organizada em parceria com a cooperativa Luana Semeia Sorrisos e beneficiou a cerca de 40 crianças. E aí E aí E aí